Vamos girar agora as principais informações do Brasil e do Mundo em um minuto pra você. Com o esquema de segurança reforçado e inúmeras autoridades presentes, o presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o vice-geral do Alckmin do PSB foram diplomados hoje no Tribunal Superior Eleitoral TSE em Brasília. A diplomação é um ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e por isso está apto a tomar posse no cargo. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 1º de janeiro também em Brasília. Três crianças com idades entre 8 e 11 anos morreram depois de caírem no lago gelado em Soler Hill, no centro da Inglaterra. Quatro crianças jogavam na superfície gelada do lago quando o gelo cedeu. Elas foram resgatadas rapidamente, mas as equipes médicas do hospital não conseguiram reanimar três delas. A quarta, de seis anos de idade, está internada em estado grave. A Ucrânia atacou um quartel militar do exército russo na cidade ocupada de Melitopol. As autoridades garantem ter provocado dezenas de baixas. Testemunhas falam em dez explosões e um incêndio que demorou a noite inteira para ser extinto. Segundo o governo ucraniano, no ataque em Melitopol, que está ocupada pela Rússia há nove meses, 200 soldados russos morreram. Moscou confirmou apenas duas vítimas. Música Música